Olá alunos, vou fazer agora com vocês aqui uma revisãozinha sobre célula, tá? Porque para a gente entender patologia, a gente tem que primeiro saber como funciona uma célula, né? As principais funções das organelas, da membrana citoplasmática, do núcleo de uma célula. Que uma célula, ela vai ter membrana, certo? Que é importante para manter a integridade da célula. Ela vai ter várias estruturas no seu interior chamadas de organelas e também o seu núcleo, tá? Então, as células dentro da citologia, elas são divididas em dois grandes grupos, né? Os eucariontes e os procariontes. Então, nós sabemos que os eucariontes, eles têm um núcleo revestido por uma membrana chamada de carioteca. E também as suas organelas, aqui por exemplo, no citoplasma, e estas organelas também são revestidas por membrana. Então, são organismos mais complexos. Continuando aqui, nós sabemos que os procariontes, eles não têm o seu núcleo revestido por uma membrana. A carioteca, ele apresenta no seu citoplasma, é poucas organelas. Aqui a gente viu uma bactéria, isso que já foi dado o conteúdo na disciplina de agentes infecciosos. Então, uma célula é dividida, sim, em membrana citoplasmática, que é uma membrana que reverse a célula. O citoplasma, onde está lá embutido ali todas as organelas, e o núcleo dessa célula, tá? Então, a principal função, nós vamos ver aqui de uma forma bem exumida, para vocês poderem entender, posteriormente, os processos de lesão celular dentro da patologia, é que ela tem esse aspecto de mosaico fluido, né? Composto por uma camada, uma bicamada, formada por fosfolipídios. Então, você tem aqui, essa estrutura do fosfolipídio, que ele tem um fósforo e ligado a uma cadeia de lipídios. Então, aqui, essa estrutura, essa bolinha branca, com essa estruturinha amarela, é um fosfolipídio. Então, você vê que tem vários fosfolipídios. E, devido à atração de carga, eles estão invertidos, ó, um com o fósforo para cima e o outro com o fósforo para baixo, e as cadeias aqui de lipídios se atraem, né? Que são cadeias longas. Então, uma bicamada, então, bicamada de fosfolipídios. Uma camada aqui, outra camada aqui. E, no meio disso tudo, nós temos proteínas, que são proteínas que vão ter várias funções na membrana, e também alguns açúcares, ali, embutidos nessa membrana. Então, a nossa membrana plasmática das células é uma membrana fosfolipídica, certo? E a principal função da membrana é delimitação da célula, né? Que ela envolve a célula e ela mantém todo o seu conteúdo ali estável, o conteúdo de dentro da célula, que a gente chama de conteúdo intracelular. E ela tem uma impermeabilidade seletiva. Ela não é totalmente permeável. Claro, né? Você imagina se a nossa membrana fosse permeável à água. A água passaria aqui, de dentro para fora, sem nenhum controle. Então, nós não seríamos seres humanos, nós seríamos uma esponja. Você, ao pular dentro da piscina, você absorveria toda a água da piscina e começaria a inchar e até explodir. Então, a nossa membrana, ela é seletiva. Ela controla a entrada. Isso daí é uma das funções da membrana citoplasmática. O controle da entrada e saída de água e de sais minerais. E esse transporte pode ser passivo, né? Sem gasto de energia ou ativo com gasto de energia. Então, o que eu gostaria que vocês entendessem agora? Que uma das principais funções da membrana é manter a célula íntegra e controlar a entrada de sais minerais, principalmente sódio, potássio e cálcio. Certo? Sódio, potássio e cálcio. Então, nós temos uma bomba aqui de sódio e potássio. E também essa membrana pode absorver componentes, nutrientes do meio extracelular, assim como pode eliminar secreções ali para o meio extracelular. Então, ela pode tanto absorver como ela pode excretar. Então, essa é uma das funções mais importantes da membrana citoplasmática. E nós sabemos que na difusão, que essa passagem de água para dentro e para fora da célula é chamada de osmose. E sempre a água se desloca do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Onde a vaca vai, o boi vai atrás. Então, a água vai atrás sempre de onde tem sais minerais. Então, você tem uma difusão simples aqui, sem gasto passiva, sem gasto de energia. Simplesmente por diferença de concentração. Já na difusão chamada facilitada, a gasto de energia e energia na célula a gente chama de ATP, adenosina trifosfato. Então, tem essas bombas aqui de sódio e potássio que controlam a entrada e saída de água da nossa célula. E a entrada e saída de sais minerais, sódio, potássio e cálcio, principalmente. Então, o importante é delimitação e controle da entrada e saída de sais minerais e de água da nossa célula. Aqui um resuminho para vocês de membrana citoplasmática. Aqui um resuminho para vocês de membrana citoplasmática.